Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trago o primeiro vídeo reagindo à mágica de vocês. Então se vocês gostarem desse estilo de vídeo, não se esqueça de curtir para você dar o feedback para que eu traga mais vídeos assim aqui para o canal. E eu não irei apenas reagir à mágica de vocês, eu vou analisar algumas coisas e se eu ver que tem algo que tem que melhorar, eu vou dizer a vocês e vou dar algumas dicas também, certo? Então vamos lá. Vamos ver aqui as pessoas que me marcaram e vou ver esse daqui que ele está segurando uma caneta e uma moeda. Vou reagir primeiramente ao vídeo do Thiago, underline A, underline R. Eu acho que é assim que se diz. Então vamos lá, vou dar um zoom e vamos começar a performance dele. Uma moeda de R$1,00 e uma caneta. Guardou a caneta no bolso e vamos ver o que ele vai fazer. Ok, desapareceu com a moeda. Da hora! E agora? Ah, da hora! Gostei, gostei disso daqui, ó. Ele deu uma função para cada objeto, isso é muito legal, ele criou uma mini rotina. Então, como por exemplo, se eu não me engano, no começo da mágica ele mostra a caneta e guarda no bolso. Depois ele pega a moeda, pega a caneta novamente e dá uma função para essa caneta. Ele usa ela como se fosse uma varinha para fazer a moeda desaparecer e ela desaparece. Só que ele poderia, geralmente as pessoas parariam o vídeo aí. Pronto, fez a moeda desaparecer e já era. Mas não, ele continuou. Ele deu uma função para essa caneta. Ele aproveitou que estava com ela na mão e fez uma outra mágica. Ou seja, ele criou uma mini rotina utilizando todos os objetos. Eu achei isso muito legal. Se ele fizesse a moeda aparecer no final novamente, ele me pegaria desprevenido e talvez a minha reação seria um pouco melhor. Mas eu tenho uma dica para o Thiago e não só para ele. Para todos vocês que fazem essa mágica que você enfia a caneta ou o lápis no nariz e tira pela boca. Eu já vi muito vídeo de gente que está começando a fazer mágica, que aprende a fazer essa mágica. E faz a mágica segurando a caneta assim, ó. Certo? Dessa maneira. Mas para para pensar comigo. Se você realmente fosse enfiar uma caneta no seu nariz, você não ia enfiar a caneta no seu nariz segurando a caneta assim. Muito provavelmente você ia segurar a caneta assim e ia enfiar. Ou ia segurar assim e ia enfiar. Mas você nunca ia segurar a caneta assim porque ninguém segura uma caneta assim. É muito difícil alguém escrever assim, certo? Então, vou dar a mesma dica que eu dei no vídeo passado. Sempre que você vai fazer algum movimento em uma mágica, você tem que pensar como que você faria esse movimento se não tivesse segredo nenhum. Da forma mais natural possível. Então, por exemplo, a mágica da caneta. Ele fez segurando assim. Já eu faria segurando a caneta assim. Certo? Com esses dois dedos, por exemplo. Mais ou menos assim, ó. Porque segurando a caneta assim fica mais natural. Ao invés de você segurar a caneta assim. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo fazendo essa mágica. Se eu tiver, vou colocar aí para vocês agora. Agora eu vou assistir a mágica do Mágico Samuka. Então, vamos ver aqui o que ele irá fazer. Ah, legal. Essa mágica eu ensinei no canal. A mágica que, cara, ficou muito legal assistindo o vídeo dele. Mas eu tenho uma outra dica para você. Mágica envolvendo as mãos, como envolve de uma ilusão de ótica. Você não pode, além de você não poder repetir a mágica, você não pode ficar durante muito tempo fazendo ela. Como por exemplo, aqui na mágica que ele estica o dedo. Se vocês prestarem atenção, ele ficou muito tempo esticando o dedo. Então, a pessoa, ela vai analisar aquela situação e vai entender como que ele fez aquilo. Então, para essa mágica aqui, você tem que fazer rápido. Você não pode demorar igual ele demorou. Mesmo ficando muito legal, você não pode demorar. Eu nunca tinha feito dessa maneira, tipo, alongando, fazendo caras de bocas. Eu achei bem legal. Ficou muito show. Agora, vamos reagir essa mágica aqui, que é do Tomás. 2310. Vamos ver o que ele vai fazer. Um baralho. Deixa eu descer um pouco a tela, porque tá cortando aqui, ó. Um baralho. E colocou o baralho dentro da caixinha. O que você vai fazer agora? Vamos ver. Tá, um 10 de espadas. Colocou 10 de espadas dentro da caixinha. Caraca. Ficou da hora. Não, vamos ver de novo. Pegou o baralho. Tomás, 2310. Cara, ficou muito da hora. Eu, sendo bem sincero, não faço ideia de como você fez isso daqui. Mas a dica que eu dou pra você é pra mágica que você for postar no Instagram que não seja tão demorada. Eu sei que você precisa mostrar o baralho e tudo, mas você tá fazendo isso em câmera lenta. Você tá fazendo muito devagar. Então, a dica que eu dou pra você é pra você fazer um pouco mais rápido. Mas eu gostei, cara. Eu achei bem interessante. Vou até curtir aqui. Porque eu achei muito da hora. Muito da hora mesmo, ó. Parabéns. Eu acho que você me enganou. O próximo vídeo que eu irei assistir é esse daqui que tá com um efeito em escuro. Que é o SR Bruno. SR Bruno, vamos lá assistir a performance dele. Uma caixinha de palito de fósforo. Aparentemente vazia. E normal. Será que ele tá rodando a caixinha? Com estrada de dedos. Ah, ele faz aparecer uma moeda de um real. Cara, da hora. Eu só tenho uma dica, outra dica pra você. Estrada os dedos depois que você fechar a caixinha. Você estrada os dedos antes de fechar a caixinha. Então, não fez muito sentido. Então, você fecha a caixinha. Estrada os dedos. E abre. E no próximo vídeo que você for fazer, não coloca efeito não. Deixa normal mesmo. Pra o pessoal não achar que é efeito de edição ou algo do tipo. Mas ficou bem legal. Gostei. Vou curtir aqui. Muito obrigado pela sua participação. Bruno. O próximo vídeo que eu irei assistir é do... Quem que é? SR... É a mesma pessoa? Vamos ver o que ele fez no vídeo aqui. Certo. Uma carta furada. Cortada, né? Furada não. Tá cortada. Beleza. Jogou ela na mesa. E... Ah! Da hora. Eu já tinha visto essa mágica. Isso é muito legal. Que aí você tira o corte da carta. E a carta aparentemente volta a ser normal. Que aquele furo nunca existiu. Cara, da hora. SR Bruno. Ficou muito show, cara. Curti. Vou dar um like aqui. Se desse pra compartilhar, eu compartilhava. Mas ficou da hora. Então vamos lá. O último vídeo que eu irei analisar no vídeo de hoje é do Tomás Modesto 7. Então vamos lá ver o que ele vai fazer no vídeo de hoje. Vou dar um zoom aqui porque tá pequeno. Acho que assim fica melhor. Aí, vamos lá. O vídeo tá meio escuro, mas... Vamos ver aqui. Duas damas e um 10 de espadas no meio. Quase cortou, mas ainda dá pra ver. E... Ah... O 10 de espadas sumiu. Mas cadê o 10? Ah, tá. Explicou. Eu... É, eu falei que o vídeo tava escuro, mas entendi. É... Ele fez... Se eu não me engano, eu já vi o Shindin fazendo essa mágica. E eu acho que eu já postei um vídeo parecido aqui no meu Instagram mesmo. Vamos ver aqui. Eu acho que eu já postei um vídeo utilizando da mesma técnica no meu Instagram. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Vamos ver se é esse. É, não é muito parecido. Quando que eu postei isso aqui? Dia 2 de fevereiro de 2018. Depois, quando você volta pra assistir as suas performances antigas, você acaba achando meio ruim algumas coisas. Mas eu... Não foi a mesma técnica. Eu achei que eu tinha feito daquela maneira. Mas é mais ou menos parecido. Pro Tomás que fez a mágica, ele vai entender o que eu tô dizendo. Mas, Tomás, ficou muito legal. Eu só dou a dica de quando você for fazer, a pessoa que estiver filmando... É, eu vi que tinha uma pessoa segurando, porque ela deu uma tremida. A pessoa que estiver filmando, pede pra que ela não corte a sua mão. Porque na hora que você tava fazendo, teve uma hora que você foi fazer a mágica aqui, ó. Quase que cortou. Depois ela deu uma subidinha. Mas, deu pra ver. Então, a dica que eu dou a você é para que você não saia da câmera. Eu não faço uma mágica com vocês aqui no canto. Eu sempre faço com ela, é... No meio do baralho. É, no meio do baralho não. No meio da câmera. Então, eu dou a dica pra vocês de fazer sempre centralizado. Que aí fica melhor a visualização. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça... Blablababu. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês que participaram do vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo até aqui. E se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, analisando a mágica de vocês. Curta o vídeo. E aqui embaixo, na barra de comentários, se escreve. Hashtag eu quero. Certo? Só pra mim ter o feedback. Pra saber se vocês querem que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que tiraram o tempo pra gravar, pra postar no Instagram. E pra me marcar pra que eu veja. Se eu não analisei a mágica de você, desculpa. Mas ia ficar um vídeo muito longo se eu fosse analisar o vídeo de todo mundo. E quem sabe numa próxima eu analiso o vídeo de você. Certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.